No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre ele, Rodinei entrou na mira do Grêmio mais uma vez e dessa vez pode ser que role alguma coisa aí, gurizada, pra ano que vem. Eu vou ser bem sucinto nesse vídeo, porém antes eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, gurizada. Vocês aí que querem ficar por dentro dessa reta final do Brasileirão, né, seja da Série A, Série B, Série C, Série D, mas principalmente da Série B que a gente tá aí, mano, toda hora acompanhando, detalhe por detalhe, rodada por rodada, fazendo cálculos matemáticos pra ver se o nosso Grêmio, nosso Imortal, consegue ser campeão ainda ou não, mesmo depois, né, dessa empate ridículo contra o Cruzeiro. Mas enfim, tudo isso no OneFootball, vocês podem baixar pelo link que está na descrição ou então colocar o celular aí na tela pelo QR Code que aparece aqui no canto, gurizada, mano, é muito fácil. E serve tanto pra Android, né, ou pra iPhone, cara, vocês podem baixar em qualquer celular e totalmente gratuito, baixa aí o OneFootball, beleza? Curizada, bora então falar sobre Rodinei, que é um assunto também polêmico aqui, né, que a torcida fica bem dividida entre Rodinei, se serve pro Grêmio, não serve pro Grêmio, jogou no Inter, jogou mal no Inter, jogou mal no Flamengo, é bom, é ruim, é um jogador que é melhor que o Edilson, é melhor que o Rodrigo Ferreira, então é bem dividida aí a opinião entre os torcedores do Grêmio, né, então o Rodinei entrou mais uma vez aí na mira do Imortal. Isso é uma, vem informações de colunas do Flamengo lá de fora que o Grêmio de fato mirou, né, entrou em contato pra tentar uma negociação, conversar sobre a disposição do Rodinei pra negociar com o Grêmio, de acordo com informações, né, de acordo com informações apuradas e publicadas pelo Fla Resenha, o lateral Rodinei que tá no Flamengo e tem contrato até o final agora de 2022, está sim no radar do Grêmio, pra próxima temporada, tá, 2023, o Grêmio pode contar com o Rodinei. No momento, o defensor já pode assinar um pré-contrato e o Rodinei ainda está, está também no radar do Atlético Mineiro. Rodinei aí, conforme informações repercutidas pelo portal BolaVip do Brasil, ele tem salários mensais na casa dos 200 mil reais, e o jogador aí vem sendo titular na ala direita do Flamengo, ele tem contrato até o final dessa temporada, o vínculo está se encerrando em dezembro e o Flamengo pode sim negociar o jogador e por isso o Grêmio, mais uma vez, já está conversando sobre esta possibilidade. O Grêmio fez consultas pra saber as informações, pra saber as condições, a vontade do jogador pra contratá-lo. E o Atlético Mineiro também já entrou em contato, isso com o staff do jogador, com o empresário do jogador. E de acordo com informações também publicadas no portal TransferMarket, o site especializado em mercado de transferências, o lateral Rodinei tem seus direitos econômicos avaliados em 1 milhão de euros, cerca aí de 5 milhões de reais na conversão atual. E aí, o Rodinei, agradaria você, torcedor Grêmio? Será? Será, mano? Que o Rodinei seria um jogador que iria agregar algo ao Grêmio? Jogaria melhor que o Rodrigo Ferreira? Jogaria melhor que o Edilson? Teria mais condição física, pelo menos? Agregaria valor técnico, qualidade técnica ao time do Grêmio? Comenta aí embaixo, cara, eu quero muito a opinião de vocês. E claro, baixe o OneFootball, link na descrição e também no comentário fixado, que vocês não vão se arrepender. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!